James Araújo, tá até rosa o negócio, igual o Pinky Pig aqui ó, 50, valeu James, obrigado. Só um comentário, não é pergunta, tá? Mulheres mais maduras, com maturas aqui, mas é maduras. Não assumem as responsabilidades pelas escolhas erróneas que fizeram na juventude. Entregam o seu melhor pra qualquer um e quando acham um homem bom, se revoltam por não acertar o que cometeram. Ou seja, a realidade é dolorida. Só é um comentário. Sim, ele só generalizou todas as mulheres por conta de uma experiência ruim que ele teve. É isso aí. Não, e aquela questão, meio que ele falou, aquela música da Maria Mendonça. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Essas músicas estão, as crianças... Eu falo assim, não dá pra generalizar todo mundo, tá? Obviamente assim, não dá. Pra colocar todo mundo num saco e falar assim, todo mundo é assim, todo mundo é assado, não tem como, né? Tem comportamentos que são parecidos, né? Estatisticamente falando, tem alguns que vão ser mais, né? Que vão ser mais, outros menos, mas não dá pra generalizar todo mundo, né? Mas assim, é porque as pessoas querem alguém, mas às vezes elas não estão disponíveis, entendeu? Porque pessoas disponíveis se conectam com pessoas disponíveis. Pessoas indisponíveis, você acaba que, ah, você... Nossa, eu gostei daquela pessoa. Aí a pessoa tá indisponível e você tá afim dela, mas no fundo você não tá disponível. Entendeu? Hoje em dia eu tenho tido uma percepção sobre isso. A minha namorada tinha terminado um mês o namoro, ela não queria relacionamento, ela nem ia no churrasco que a gente se conheceu. E aí deu bom? Daí deu bom. Deu muito bom. Por quê? Porque eu investi. Aí ela, tipo assim, ela nem sabia que eu era o meu conselheiro. Então ela já criou aquele bloqueio. Pra ela eu creio que é muito difícil ver, tipo, é muito assédio. Porque eu não sou um cara que elas só pegam em conselho, elas me têm como ídolo. É lindo, maravilhoso, isso, aquilo. Então é difícil pra ela também. É difícil pra ela também, assimilar isso tudo, é muita informação, sabe? Só que ela quis, né? É, tem que trazer segurança pra ela. Eu trouxe segurança, acho que foi por isso que... Vai lendo pra gente os chats, então, que tem aí. Enquanto você vai comer o negócio aí, não. Tô falando, tô comendo, tô falando. Vão falando alguma coisa aqui, Tiago. É... Coisa que você não gosta. Não, virou três contra um, cara. Virou entrevistado. Eu vou puxar um gancho e devolver uma bomba pra vocês. Fale o que você quer saber. Não, coisa que a mulher faz no primeiro encontro. Ela não pode fazer no primeiro encontro pra você, assim. Não sei, pra mim não tem isso. Não tem. Tipo, assim, alguma coisa que não pode fazer. O que eu acho que não pode fazer assim. Falar do ex é chato, hein. Nossa, falar de ex é foda. Mas, cara, eu uso, assim, a questão, tipo, de falar do ex como... Tipo, assim, quanto que ela fala do ex, entendeu? Porque eu pergunto. Ah, como foi? Como foram os seus outros relacionamentos? Mas, assim, só pra ter uma ideia, entendeu? Ah, não, foi bom. Até pra saber, assim, será que ela só fala mal do ex? Ou ela tem alguma lembrança boa também? É um negócio que é chato, você vai concordar comigo. Quando ela fica assim, ó... Você é assim com todas? Você faz isso com todas? Nossa, nada a ver. Você não sei quem com todas? Não, exatamente. Porque ela começa a projetar, tipo, tudo aquilo em você. Daí fica chato, entendeu? Ou fala demais do ex. Eu falo, ah, tive um relacionamento, tipo, de três anos, um de quatro, um de dois. Um foi uma bosta, dois foram legais. Beleza, pra mim basta, entendeu? É. Só pra ter uma noção da percepção que ela tem. Sim. Do ex, de relacionamento. E aquelas também que tem a... Acha que você... Apareceu virgem pra ela. Você não teve vida antes dela, tá ligado? Tipo assim, às vezes você tá no rolo de um amigo, rola um assunto. Ah, coitada. Ah, fiquei com fulana. Ah, então você ficou com fulana? Ah, então você ia nas festas? E uma vez eu saio com uma pessoa. E o cara simplesmente, ele me chamou pra sair e tal. Aí, pô, sabe o que ele encontra no massa no início, assim? Você fala, nossa, cara... No final, mano. O cara, eu acho que ele se abriu comigo e começou a ficar... Ele ficou uma hora falando da ex. Aí, quando ele viu que, tipo... Não rola, meu. Não tem como... Aí eu falei, mano... Aí depois ele tentou ficar comigo. Falei, cara, não dá, né? Tipo... Você gosta da sua ex, tipo assim. Agora eu que vou. Vai lá, hein? A gente vai segurando aqui. Isso. Deixa eu perguntar pra vocês. E aí, cara.